horas online. Por que ficar tanto tempo assim? Será que vale a pena? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de quatro anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Eu fiquei 17 horas na rua. Vamos ver como foi o meu dia e vamos ver como foram as corridas. E por que eu fiquei tanto tempo? Será que vale a pena? Será que prejudica? Como é que vocês pensam sobre isso? Eu vou falar sobre essa questão nesse vídeo. Mas antes de começar minha jornada, já deixa aquele like e se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Fala pessoal, um ótimo dia a todos. Então hoje, terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023, vamos iniciar a nossa semana. Vamos para mais uma jornada saindo aqui de Mogi das Cruzes hoje bem cedo no primeiro horário para ver se a gente consegue uma corrida boa aí para São Paulo, né? Então vamos ligar o aplicativo, vou mostrar aqui para vocês. Bom, gente, então quatro horas em ponto, vamos iniciar o nosso dia. aqui ó, deixa eu abrir aqui o aplicativo, zerado, ações necessárias, consulte e atualizações do termos de condições, ó. Esta etapa leva apenas alguns minutos para ser concluída, ó. Ou seja, temos que acertar os termos, termos gerais. Aqui vai abrir os termos e aqui a gente precisa confirmar, ó. Confirme que você concorda. Eu lio todos os documentos e concordo com eles. eu já baixei esse arquivo, depois vamos ver se teve alguma alteração, ó. Já concordei, concordei. Ficou online, ó. Zerado. Vamos habilitar tudo aqui. Comfort Black Flash X. Mas vamos direcionar aqui, né? Vou colocar Morumbi, né? Então vou colocar o Faville. Faville, pronto. Direcionado, ó. Vamos britar o dinheiro. E só. Vamos ligar 99 também e vamos para cima. Deixa eu zerar aqui. Vamos lá. Tripear, ó. Odômetro zerado e vamos começar a nossa jornada, beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente, voltamos. Agora são seis horas e dois minutos. Chegamos na rodoviária Tietê, ali é Cruzeiro do Sul. Estou um pouquinho aqui para frente. Terminamos a primeira viagem, ó. Conseguimos uma viagem 98 e 37. Eu peguei 5 horas e quatro. Depois de uma hora esperando, consegui a viagem de Mogi. Aí, ó. 47 minutos sem trânsito. Foi tranquilo. De Mogi para a rodoviária Tietê, ó. Canindé, rodoviária Tietê. Vim no X. O valor dos meus ganhos é 98. Passageiro pagou. Eu recebi 94 e a Uber deve ter dado alguma promoção para esse passageiro, né? Vamos ver aqui. Aí, ó. 104 é a viagem. Ganhou nove reais de desconto. A Uber ficou oito reais negativo. Agora vamos sair daqui e tentar alguma viagem porque não tocou nada aqui dentro. Também já desativei tudo. Agora está no Black. Vamos ver aqui. Ó. Só Black. Eu vou colocar o Comfort. Ver se aparece alguma dinâmica aqui. Nada de dinâmica, gente. Olha. Nada, nada, nada. Beleza? Então vamos para a luta. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 10 horas e 31 minutos. Estamos aqui no parque do Ibirapuera. Vamos fazer uma pausa aqui para um cafezinho. E deixa eu mostrar como estamos até agora. Então vamos lá. Até agora. 206.02 em seis viagens. Aí, ó. 6 horas e 22 minutos online, ó. Quase 6 horas e meia. E as corridas já vou mostrar aqui e aproveitar, né? Vamos fazer esse pause, ó. Primeira corrida que eu mostrei. Depois fiz essa corrida aqui, ó. Cambuci Moca. Depois Cambuci também ali do lado. Outra corrida curtinha. Ó. Ali no Ipiranga. Depois fui para a próxima Vila Mariana, peguei para a Bela Vista e peguei uma curtinha aqui para o parque do Ibirapuera. E estamos aí com 206 reais. Beleza? Vou fazer aqui a pausa. E aí, depois a gente continua. Porque daqui a pouco vai entrar o horário de almoço. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos. 16 horas e 45 minutos. Caímos aqui no centro. E olha como é que está aqui. Que é a Senador Queiroz. Mas está dando 3 minutos só para chegar no passageiro. É uma viagem, acho que é para aclimação, se não me engano. E aí, estamos nesse trânsito aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vai dar tempo. Acho que dá tempo. Ó. E agora, 292 reais em 10 viagens. Estamos online. Quanto tempo? 11 horas online já, gente. Para 292. Está bem devagar hoje, gente. Bem devagar. A parte da tarde foi parado, parado, parado. O horário do almoço também tocou pouco. Eu estava na região da Vila Mariana, aclimação na parte da manhã. Naquela parte da moca ali. A aclimação ali. Depois, mais para o horário do almoço, eu fui caindo para os jardins. E aí, eu fiquei lá. Não tocou nada, gente. Foi bem devagar. Agora, estou com uma corrida dos jardins aqui no centro. Aí, eu vim para cá. E agora, eu estou indo para a Zona Sul, Vila Mariana, aclimação. Beleza? Daqui a pouco, a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 23 horas e 26 minutos. Por hoje chega, né? Vamos embora. Terminei a última viagem aqui no X. Do bom retiro para o bom sucesso. 33 minutos de viagem. 31 km, 55 reais. E agora, falta 42 minutos, 33 km, ó. Mas está bom. Já deu uma boa diminuída, né? Então, vamos para cá. Se tocar alguma coisa, eu pego. Se não, a gente vai embora. Beleza? Daqui a pouco, a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. Meia-noite e 15. Cheguei em Mojim. Então, vamos agora passar para vocês os números de hoje. Já fiz as contas. Vamos lá, então. Colocando aí o aplicativo na tela, temos aí 17 viagens. Um ganho de 528 reais e 28 centavos em 17 horas e 8 minutos. Então, pegando aí 528 e 28 dividido por 17 horas e 8 minutos, o nosso rendimento fechou em 30 reais e 83 centavos de ganhos por hora. E o ticket médio, 528 e 28 dividido por 17 viagens, vai dar uma média de 31 reais e 7 centavos. de ganhos por corrida. Agora, o custo. Vamos aí passar para vocês o KM de hoje primeiro. Então, meia-noite e 15 e o KM de hoje 272 com autonomia média de 8.8 KM por litro de gasolina. Então, calculando aí o custo, nós vamos ver primeiro o consumo. Pegamos o KM de hoje 272 e dividimos pela autonomia média 8.8 KM, que vai dar um consumo de 30 litros 909. Multiplicando esse resultado por 4 reais e 67, que foi o valor que eu paguei na gasolina, vai dar um custo de 144 reais e 34 centavos. subtraindo esse custo do ganho, 528 e 28 menos 144 e 34, vai dar um ganho líquido de 383 reais e 94 centavos. E o custo por KM, nós pegamos o valor da gasolina 144 e 34 e dividimos pelo KM rodado 272, que vai dar uma média de 53 centavos por KM. Então, como eu falo todos os dias, mas eu sempre repito, para quem não sabe, o fechamento que eu faço é um fechamento diário. Por isso, eu coloco só o custo do dia, que é o combustível e o pedágio quando tem. Os demais custos vai tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, então vocês viram aí o fechamento, falando sobre os números. Consegui bater a minha meta com muito esforço, com muita dedicação, porque não foi fácil. Eu consegui uma corrida depois de uma hora, para sair de Mogi para São Paulo, no terminal rodoviário, fui de X, depois fiz só Black. Na hora de voltar, peguei uma corrida ali perto do metrô Armênia, para o bairro Bom Sucesso de Guarulhos e fechei. Abri com X, fechei com X para deslocamento e na área do Black eu trabalhei só no Black, mas não foi fácil. A demanda estava fraca, não tocava, demorava bastante. Parei também durante o dia, também para fazer alguns trabalhos com o YouTube. Então, foi um dia bem extenso e o resultado está aí, R$ 500,00 em 17 horas. Será que valeu a pena? Antes de falar sobre isso, também a questão do custo, né? Vocês viram que o consumo foi alto de combustível, o custo ficou um pouco alto pelo que eu rodei. Por quê? Porque é muito tempo parado com o carro ligado o ar, porque estava muito quente durante o dia. Não dá para ficar com o carro desligado. Em alguns momentos até desliguei, mas não dá porque é muito quente, né? Então, acaba aumentando o custo também. Mas, enfim, consegui bater a meta, fiquei aí as horas que precisava ficar. E agora vamos falar sobre essa questão. Você ficaria 17 horas para bater a meta? O que você acha? Coloca aí no comentário. Se você não ficaria, está tudo certo, gente. Cada um tem a sua limitação. Não é porque eu fico 17 horas que eu sou melhor que ninguém. Aliás, muito pelo contrário. Eu precisei ficar muitas horas para fazer o resultado. O ideal seria ficar menos horas possível. Mas isso também envolve uma questão de conhecimento, experiência e também demanda. No caso, a demanda foi fraca, né? Vocês podem ver aí nas corridas o intervalo entre uma corrida e outra. Outra coisa também dinâmica até apareceu no horário da tarde. Consegui pegar duas dinâmicas boas. Vocês podem até ver aí que foi uma de 14 e uma de 12 ou 10. Um negócio assim, 11. E acabou ajudando um pouquinho. Mas do mais, foi tudo buscando aí, corrida a corrida, para tentar bater a meta. Agora, a questão das 17 horas. Por que eu estou abordando isso? Porque sempre que eu fico muitas horas e o resultado não é legal, sempre aparecem aqueles críticos que falam que eu estou ganhando pouco, que eu vim para o black, estou pagando mais caro no carro e não está compensando. Bom, aí é uma opinião particular. Se não está compensando para você, beleza. Para mim, está compensando. Sabe por que está compensando? Porque eu estou pagando todas as contas em dias, estou trabalhando bastante, estou. Mas e quando eu vou lá e faço os 700 reais? Aí aqueles que criticam que eu ganho pouco, não vem aqui e não fala. Tipo, ah, hoje você foi bem, hoje você ganhou 700 reais. Por quê? Porque são altos e baixos. Faz parte, gente. Mas para ser janeiro, para mim está ótimo. Vocês vão ver no fechamento aí como é que vai ficar o meu janeiro. Eu não estou mal, não. O janeiro para mim está muito bom. Estou ficando mais horas? Estou. Mas eu fiz essa escolha. Não quer dizer que você precisa fazer essa escolha. Você faz a escolha que você achar necessário. Você fica as horas que você achar necessário. Eu, para quem me conhece, para quem acompanha o canal, sabe que quando eu fico 17, 18, 20 horas, eu fico. Eu não meço o esforço. Quando é para ficar, eu fico. Mas no dia seguinte, geralmente, eu estou de folga. Então, aquele que vem criticar e fala balela é porque não conhece o meu trabalho, não acompanha o meu canal. Mas enfim, cada um é livre para pensar o que quiser, é livre para fazer o que quiser. Agora, o que importa no seu trabalho, gente, para você crescer profissionalmente e como pessoa, é o resultado. Você tem resultado? Esse é o que importa. Se você não tem resultado, gente, não dá para falar nada. Porque o que vale é resultado. O reconhecimento é através do resultado. Não importa se você fica 5, 10, 15, 20 horas. É o seu esforço. É a sua dedicação. É o seu conhecimento. Isso faz diferença no seu crescimento pessoal. E no seu crescimento profissional e financeiramente também. Porque vai ajudar. Vai ajudar você a pagar o carro, vai ajudar você a pagar as contas. E você vai conseguir caminhar com mais tranquilidade. Porque sem dinheiro, gente, ninguém vive. Você precisa do resultado financeiro. Não tem outro caminho. Tem que ter resultado financeiro. Se não está valendo a pena, aí não tem o que fazer. Tem que procurar outra coisa ou algo para complementar. Beleza? Então, esse foi o meu dia de trabalho. Essa é a minha opinião. Então, fique à vontade para você deixar a sua opinião, o seu comentário aí também. Outra coisa também. Se vocês não viram o vídeo do imposto de renda, eu tiro algumas dúvidas lá. Assista o vídeo do imposto de renda. Deixe o seu comentário, a sua dúvida. Porque eu estarei fazendo vários outros vídeos mais específicos, mais aprofundados. Para tirar dúvida, para fazer esclarecimento sobre o imposto de renda. Que é muito importante também. Tá bom, gente? Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Aproveita, deixa aquele like. Porque me ajuda bastante. E se puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe sim ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos. E que chegue em casa com saúde, com segurança, com alegria e claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.